Eu me lembro com detalhes naquela manhã Cada palavra que eu li de você Já estava tudo amado e eu sem esperar Te vi chorando, fiquei sem entender Sei que existe outra pessoa, mas me tenta Faça o que quiser pra você voltar Mas já sei que ainda é tempo pra gente se acertar Eu sei que esse gesto vai trazer você pro nosso lar Palavras vão no vento, te perder não deu não dar Aprendi com você e sempre acreditou Nos milagres do amor Eu me lembro dos nossos planos Saudade, suas promessas de jamais me deixar Os nossos sonhos se tornando realidade No fundo, você vai se lembrar Será que existe outra pessoa? Não me enganei Esse amor tem mais poder que pensei Mas já sei que ainda é tempo pra gente se acertar Eu sei que esse gesto vai trazer você pro nosso lar Palavras vão no vento, te perder não deu não dar Aprendi com você e sempre acreditou Vim pra te fazer lembrar Que sempre acreditou Pra valer Perdão, não queria chorar Entende, eu só vou ser feliz com você Eu sei que esse gesto vai trazer Você pro nosso lar Palavras vão no vento Te perder não deu, não dá Aprendi com você que sempre acreditou Nos milagres do amor Love by grace Amém 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 Obrigado.